O que é que é que é que é que é um núcleo de São Vicente ou que é um núcleo de São Vicente? A negría de paisagens é um núcleo de São Vicente onde nos encontramos é o resultado de enormes fenómenos e processos climáticos. Aqui encontremos as flotações mais antigas da Via, imersas há mais de 5 milhões de anos. Os núcleos do Águas, e a natureza de São Vicente, há somente um 1280 mil anos atrás, e são um instrumento da atividade africana recente destas práticas, modeladas pelas forças afrontadoras do interior da Índia. Mas, conhecemos por princípio. Há 150 milhões de anos, as poláquias africana e norte-americana começaram a separar-se, mas tinha assim um mar de tetras, atual oceano-nátero. Neste processo de abertura, formou-se um conjunto de relevos submarinos, denominado de maneira torre-aise, que se elevou 1.700 metros sobre uma grande planícia vissal envolvente. As pequenas ilhas salvagens localizam-se atualmente a 250 quilómetros para o subeste da Ilha de Manaus, que estão situadas em pleno domínio oceânico marginal a 5.30 quilómetros da região rocânica das Canárias. Com a qual temos grandes afinidades geológicas. A sua origem e a formação geológica são independentes do restante anical humano. Atualmente, as igrejas de uma é um importante conjunto de espécies inéditas. Na sua diversidade e riqueza biológica, foram declaradas reserva natural em 1971. A ilha do Mundo Centro formou-se como um vulcão segundo submarino, muito antes da Ilha da Manaus. As rochas mais antigas encontrou-se no setor do Nordeste e dado-te há 18 milhões de anos. A atividade vulcânica suba-aérea corromou-se até há 8 milhões de anos atrás, com sucessivas emissões, tendo a ilha adquirido, então, o máximo da sua extensão. O pico de Ana Ferreira é um monumento geológico único em Portugal. As colunas de rocha, conforme as prismáticas, quase perfeitas, são distribuídas em emissão fissoral submarina. Terminador do pico das rochas, podemos observar um conjunto de picos situados no litoral surrejo do Santo, que formam elementos semelhantes a um arco vulcânico. A formação de um grupo deserto da Zimbaleira é posterior. A grande semelhança geocorrológica e os escassos 20 km de distância que as separam da Ponte de São Lourenço sustentam a hipótese de uma origem. Atualmente, o conjunto das três ilhas desertas apresenta uma extensão de 16 km, recebe reserva natural desde 1925. A ilha da Madeira ergueu-se do extremo sueste dos 1.400 km de extensão da crista do Madeira Torreirais. A Madeira forma um raciço vulcânico de mais de 5.000 metros de altura, do qual é que o superterço que se encontra remerso. foi a multibair à farmácia, mas representa a maior área do abrigão. A sua geocorrológia foi sendo regulada em sucessivas fases, com alternância de lavras e depósitos de materiais hieroplásticos, ao longo de mais de 5 milhões de anos. A construção solar tem em si no centro da Ilha, com relação de álbuns, altos profundos, e seu prolongamento até à ponta de São Lourenço. Os grandes tempos orgânicos situados-se no complexo montanhoso, onde hoje se erguem no Pico Luís e no Pico do Oriente, e que constituem os valores mais acertados da Madeira. As rochas vulcânicas mais antigas encontradas na Via pertencem ao denominado complexo vulcânico antigo, que são os idades que são superiores a 5,2 e 2 metros. O Pico Luís e o Pico Luís e o Pico Luís e o Pico Luís. Os fósseis calcários, os rios mais antigos do que se conhecem, encontram-se noalı do Vicente, o chamado sítio dos lameiros. As famosidades paramões a mais de 5 milhões de anos. O novo período de intensa atividade da firmação da Badeira gera o complexo volcânico principal, elevado por um dos barrigais escritivos, é o responsável pelos elevos mais acidentados como índegas que hoje existem, e por grande parte da extensão da Badeira. A maioria dos elevos no litoral de cima da Badeira, visíveis ainda hoje, formaram-se nesta fase. Um único livro, um pico do alheio, autêntico dos barrigais da ilha, e levam-se acima dos 1.800 metros. Nas suas impostas acumularam-se diversos materiais biológicos, que são atravessados por títulos de natureza basáltica e traquítica. Na zona da Pena d'Águia, os materiais atingeiam 300 metros na espessura. A ação dos agentes erosivos, ao longo do tempo, esculpiram-se em uma, como o Brasil, que evoca o rosto do barrigo. As erupções orgânicas das zonas elevadas escolheram novamente os piroplastros, e as covanas, que se derramaram e os palos encaixados no litoral do Arte da Índia. O planalto da Luta Serra, situado entre uns 1.400 e uns 2.500 metros de altitude, é o resultado de erupções fissorais, onde rames de lava, que ocuparam uma extensão. O principal centro-emissor, situado-se no local atualmente designado, o local de Pica da Cana. A elevada luminosidade da zona e a pernualidade das terras, faz deste lugar uma das mais importantes reservas de águas sotirânicas, de toda. O palo de São Vicente, as coadas de lava, de composição basáltica, doloriram o artigo leito da primeira. Divido à grande espessura das coadas, a parte externa viajou, progressivamente, com o interior, permaneceram o estado do corpo, durante a multivasta, oficiando o fluxo, através dos canais. Quando terminou a habilidade mecânica, os tubos lábicos ficavam sem alimentação, formando-se as espetaculares grutas de São Vicente. Grande parte da vila de São Vicente está assente sobre os restos destas escutadas. Em certos locais, elas chegam a atingir, mas o seu superior é sempre atingido. No interior das grutas, são visíveis os tubos lábicos, que, em alguns pontos, se encontram semi-preocídos. As secções dos tubos, variam entre os 55 centímetros, e os 4 metros de diante, ao longo do estresse do recurso. Entre as coadas criadas por fluxo, é possível observar pincos de lava caídos do teto, colunas, lavas encordoadas, e blocos adicionados. Os últimos emissores mercânicos foram erupções exclusivas do tríbole setor-goleano, situadas sobretudo no litoral de cima da linha. Constituiramente, a atuação de conjuntos fatólicos explosivos provocaram movimentos, desprendimentos e acumulações de materiais, até ainda adquirir a configuração paisagística próxima da atual. Os pequenos picos sobrancelos ao desviado por fluxo, são o testemunho das últimas erupções mercânicas ocorridas na época. A solidariedade dos seus momentos atuais, são resultado da atuação dos agentes e os índios. A transformação das escárpicas e destas vans, que ocorrem no litoral da ilha, são consequência da ação dos finalmos e os índios. O imponente Cabo Gilão, com os seus 580 metros de alto grande, é um dos exemplos mais belos. Os antigos povoadores da Madeira acreditavam que a formação das igrejas era obra de dentro de tudo, o Deus com o branco e o mar, e que, com as suas próprias paus, teria pegado uma cunhada de água e num remolinho de sal, e, com eles, teria apontado este grandioso charpote. Uma origem mítica e poética, tão fascinante, quanto a que, dia após dia, nos é oferecida paciência ao estudar estas formas e relevos, modelados com o coração da terra.